Vem por baixo aqui, de boa, tô de 12 nova, o cara me dando tiro nas costas, o cara me dando tiro nas costas, safado, rapaz, me dando tipo essa costinha, mano, olha o Paulinho da Largatixa, aí tem dois, toma safadinho, caraca, são dois, galera, ui, e o outro que eu pulei, esquivei, isso, a movimentação, saí fora dele, finalizei ele, galerinha, tem que ter calma nessa hora, mano, calma, safadinho, respeita o jogador de Free Fire, mano, matei os dois aqui, galerinha, se você gostou aí, segue aí, dá um like aí, seu amigo, jogador de Free Fire, mano, é nóis, caprela, show, tamo junto, hein, valeu.